E aí Guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje eu vou continuar aqui o nosso conteúdo de top 5 de maiores finalizadores do Jiu Jitsu. Se você não viu o nosso vídeo anterior, ele vai estar no cardzinho aqui em cima, onde a gente falou sobre os maiores lutadores que tiveram o maior percentual de vitórias em suas lutas. É muito legal, dá uma conferida lá, tem uma lista bem bacana ali de caras que são realmente muito bons. E eu te garanto que tá bem legal, vale a pena assistir. Mas antes de continuarmos esse vídeo aqui sobre os maiores finalizadores, eu queria pedir para você soltar o like maroto nesse vídeo se você ainda não soltou, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Será um prazer imenso ter você aqui na nossa comunidade de lutadores de Jiu Jitsu, diamantes da arte suave. A gente sempre tá trazendo conteúdo bacana, conteúdo sobre Jiu Jitsu, e eu tenho certeza que você vai curtir. E como eu disse, solta o like nesse vídeo aqui, porque cada vez que você solta o like a gente sabe que você curte o conteúdo e a gente sempre produz mais conteúdo aqui pra você. Mas vamos lá, antes da gente entrar propriamente na lista, vamos relembrar os critérios que são utilizados pra essa lista, né? E pra lista anterior também. Os lutadores, pra entrar na base de dados, vamos chamar assim, eles têm que ter pelo menos um título mundial da IBJJF no adulto, faixa preta, com kimono, porque assim a gente tem certeza de que esse lutador se expôs aos melhores do mundo, e realmente é um dos melhores, e tem que ter pelo menos 45 lutas registradas no jogo. BJJ Heroes, um site excelente com informações, um site gringo, ele é excelente com informações e compila várias coisas sobre lutadores, sobre tudo que você imagina, é um site bem legal, quem não conhece, eu recomendo. Ah, Jaime, mas você só considerou os campeões mundiais com kimono, você não considerou os lutadores mundiais, os caras que ganharam o campeonato mundial sem kimono, mas o porquê? Porque eu considero a modalidade sem kimono, não a modalidade principal, eu considero a modalidade sem kimono como uma modalidade complementar ao jiu-jitsu que a gente conhece. E por esse motivo eu resolvi listar aqui os caras que são campeões com kimono, porque eu acho que é jiu-jitsu com kimono que a maioria de vocês que me assistem pratica. E foi por isso que eu resolvi listar somente os atletas que já venceram com pano, beleza? Sabendo disso, a gente tem lutadores que já encerraram a carreira, lutadores que começaram há pouco tempo, que já tem mais de 45 lutas e já estão aí mandando ver, tem lutadores que já estão no seu auge aí e tudo mais, então ficou uma lista bem legal pra gente conhecer. E o último recadinho aqui é que as lutas computadas lá são de todos os eventos que o cara participou. Ganhou o mundial de jiu-jitsu com kimono, beleza, entrou na lista. Então vale a DCC, campeonato europeu, pan-americano, copa pódio, spider, ACB, cara, BJJ Stars, entrou na lista e tá contando, beleza? E o cálculo é bem simples, é o total de finalizações dividido pelo total de vitórias. Aí a gente sabe quanto das vitórias foram por finalização, beleza? Tudo isso posto, né? Vamos ao nosso quinto lugar aqui, como o cara que... O quinto cara que mais tem finalizações dentro da sua carreira. E meus amigos, a gente já tem ele, né? O cabelinho mais bonito do mundo do jiu-jitsu. O cara que quando você pensa que ele vai, ele já foi, e quando você pensa que ele tá voltando, ele já tá nas tuas costas. E eu tô falando dele, Rafael Harry Potter Mendes. O bruxo tá em quinto lugar nessa lista aqui, como o cara que mais finalizou nas suas lutas. Ele venceu 93 vezes na sua carreira e finalizou 59 vezes. O que dá um percentual de 63,4% das suas vitórias são por finalização. Realmente sensacional. Pra quem não sabe, Rafael Mendes também tá no ranking de caras que mais venceu, né? E eu não vou dar mais spoiler aqui, se assiste o videozinho que eu mostrei anteriormente. Então Rafael Mendes tá aí nos dois top 5, né? O quarto lugar na nossa lista de caras que mais finalizaram no jiu-jitsu, a gente tem ele, cara. O exterminador de guardas, aquele que se você procurar a palavra pressão no dicionário vai ter uma foto dele ali do lado, pra exemplificar o que é. O cara que se ele tiver fazendo guarda, ele vai te raspar de gancho. E se você comentar com ele sobre um cara que tem uma guarda foda, ele vai responder que já passou. E eu tô falando do Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira, o mais conhecido como caçador de black belts, meus amigos. O apelido que ele ganhou quando era faixa marrom e atropelava todo mundo. Venceu 97 lutas, das quais 63 por finalização. Chegando a um total de 64,9% de finalizações em suas vitórias. O terceiro lugar da nossa nobre lista aqui, bicho, temos um cara aqui. Eu sou fã de todos, né? Mas esse aqui em especial, eu sou muito fã dele. Eu tive o prazer imenso de conhecê-lo no Mundial 2019, de conversar um pouco com ele. Eu fiquei tão emocionado que esse cara me fez chorar nesse dia quando ele disse que assistia os meus vídeos. Um cara que saiu de uma pequena cidade lá de Minas Gerais, chamada Formiga, pra ser um dos maiores do mundo de Jiu-Jitsu, da história de Jiu-Jitsu, e um dos maiores professores de Jiu-Jitsu dos Estados Unidos. E eu tô falando do Marcelinho Garcia. Esse cracaço da Allianz venceu 86 lutas, das quais 56 foram por finalização. O que dá um total de 65,1% de finalizações em suas vitórias. Isso é realmente sensacional. O segundo nome da nossa lista aqui, da nossa nobre lista de maiores finalizadores do mundo de Jiu-Jitsu, é o cara que compete com o Rafael Mendes e cabelo mais bem penteado aí do mundo do Jiu-Jitsu. É um dos caras mais focados atualmente no mundo do Jiu-Jitsu também. É um dos caras que tem uma mentalidade focada no Jiu-Jitsu, focada em resultado. Dono de um estilo de Jiu-Jitsu agressivo, finalizador, pra frente. Mas vai, Jaime, capaz? Vá dizer que é o Nicolas Meregali, tchê? Ele mesmo, galera! É Nicolas Meregali! O gaúcho pupilo do Mario Reis tem um lugar de destaque aqui na lista dos maiores finalizadores do mundo do Jiu-Jitsu. Ele venceu 43 lutas até agora. Lembre-se que ele ainda é um cara muito novo e ainda tem muita carreira pela frente. Ele venceu 43 lutas, das quais 34 foram por finalização. Apenas 9 vitórias dele não foram finalizando o adversário. O resto foi tudo fazendo o cara dar três tapinhas. Com isso, ele chega a absurdos 79,1% de finalizações em suas lutas. Algo que é fantástico, uma média sensacional. Mas, meus amigos, o número 1 dessa lista aqui, esse é realmente, cara, esse é o bichão mesmo do negócio. O maior de todos os tempos, o competidor mais vitorioso da família Grace, o cara que já venceu o coronavírus e finalizou o bochecha. Você tem ideia de quem é esse cara? Ele mesmo, o Roger Grace. Ele mesmo, o cara que já venceu o coronavírus e finalizou o coronavírus e finalizou o coronavírus e finalizou o coronavírus. O Roger, com toda a certeza do mundo, é um case, galera. O cara venceu 76 lutas, das quais finalizou 62, chegando a absurdos 81,6% de finalizações em suas vitórias. 81%, a cada 10 lutas, mais de 8 ele finaliza. O Roger é, cara, 10 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu. Competiu regularmente Jiu-Jitsu até 2010. Aí ele parou. Depois disso, ele foi convidado para fazer uma luta casada com o Marcos Buchecha em 2012, pelo MetaMorris, ele lutou, fez uma luta duríssima com o Buchecha. A luta terminou empatada, depois de um tempão, ela está no YouTube. Cara, eu recomendo realmente que você assista essa luta. Aí ele parou em 2012, dessa luta ele não lutou mais. Depois ele voltou em 2015, ele fez uma luta no UFC Expo contra o Rodrigo Cumprido. Venceu o Rodrigo Cumprido lá com o Armlock. Aí ele parou de novo, ele voltou em 2017 para fazer novamente uma luta contra o Marcos Buchecha. O Buchecha, cara, que estava no auge ainda, eu não sei qual é o pico de performance do Buchecha, porque ele está há tanto tempo assim, então, cara, em 2017 ele também era o bichão, né? Era o cara ia ser batido no mundo de Jiu-Jitsu. O Roger aceitou uma luta com ele e finalizou o Marcos Buchecha no evento chamado Grace Pro. Então, ele pegou as costas do Buchecha e apertou. Realmente o Roger é o cara. Me responde aí nos comentários, será que alguém consegue chegar aí no nível do Roger? Será que o Nicolas consegue manter esse aproveitamento dele de finalizações? Tem mais algum nome aí que você conheça do Jiu-Jitsu que pode vir surpreender e começar a entrar nessa lista aí? Escreve nos comentários, seria um prazer imenso saber a opinião de vocês. Então, guerreiros, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, nosso top 5 de maiores finalizadores do mundo do Jiu-Jitsu. Espero que você tenha gostado, não esquece de soltar o like maroto aí pra gente. E escreve nos comentários também qual é o outro top 5 que você gostaria de assistir aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Também dá uma passadinha lá no nosso patrocinador aqui no canal, na Storm Strong. Tem o linkzinho da Storm Strong aí na descrição e tem o nosso cupom de desconto Muito Mais Ação JJ, beleza? Um forte abraço pra você, fiquem com Deus, se cuidem. Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Osssss!